Atenção, o que ele disse, acho que é mais grave do que o senhor disse à pouco. Coitadinho. Coitadinho, ele disse que ele tinha uma distância transparente e podia bem funcionar o coiso, não é? E funciona, já começa. Então, pode. Então, já sei. Eu parece-me mais, eu não sei, eu venho aqui a esta discussão, não é para falar da minha intimidade. Eu pensava que a minha presença... Não, mas é para falar da intimidade. Todos estão aqui. Não é para falar sobre sexual, não é? Sim, da minha intimidade, da minha vida privada, enquanto sexualidade. Mas, enfim, pode eu falar da sua vida sexual? Eu acho que... não sei, não sou exemplo, não é? Eu não vou dar um contributo e aquilo que eu meto... Mas, se calhar é natural para nós pensarmos como é que você, que tem uma deficiência, enfim... Como é que conduz esse lado da sua vida? Porque é uma pergunta... Perfeitamente normal, como outra pessoa, sim. Essas perguntas desse tipo, relacionadas com as deficiências físicas de um deficiente motor, eu estou perfeitamente à vontade de responder. Pois é, escutado. Agora, tipo, conversas de Mil Magas, ou não sei o quê... Eu não me empolgo... Não, não, mas... Oh, senhor, peço desculpa. Não, é? Não, é? Também peço desculpa. Eu estava a responder uma pergunta, porque a senhora disse que eu era um crítico e assim, assim... Eu estava te dizendo, por acaso, quando...